E aí galera, pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Anjos Vou mostrar pra vocês hoje um treino de bíceps e tríceps Na verdade vai ser ao contrário, tríceps e bíceps, vai ser tríceps primeiro Continue isso, quer saber como ter um braço gigante E segue a vinheta, é nóis Então galera, é o seguinte Como vocês podem ver eu tô em casa Tem um sistema de roldanas que eu mesmo fiz Não sei se vocês conseguem ver Roldana aqui e o peso que é uma lata de tinta E eu vou começar a aquecendo Esse peso é meio leãozinho Vou começar a aquecendo com ele Fazendo corda Depois eu aumento a carga E faço umas 5 séries aqui Aumentei o peso Agora eu vou começar de verdade a fazer exercício Botei uma lata maior de concreto aqui E você tem que se lembrar de sempre começar pelo seu ponto fraco Agora eu tô começando por tríceps Exatamente porque é o que eu mais preciso Porque eu tenho mais dificuldade de ganhar Então vamos destruir tudo de começo Depois passo pro bíceps Que eu tenho mais facilidade Então é mais tranquilo Não consigo Tá parecendo nenhuma atriz? Tá Agora vamos fazer Francês Com banco E naquele banquinho ali Vou fazendo esse Isso aqui era uma bicicleta Que eu desmontei ela Sobre só o banco Ela não tá funcionando E daí eu tô usando ele Pra fazer esse tipo de exercício Tá filmando? Tô Tá filmando? Então Então vai Tá Então vai Então agora Vamos fazer Um exercício de tríceps Um testa Aqui deitado Nesses Caxotes que eu tenho E já vamos começar o bíceps Vamos fazer uma vasca direta Com a mesma barra Já aproveitar ali Que tá o peso montado E é isso aí Bora lá Agora Que a gente já terminou o tríceps Começamos o bíceps Vamos fazer Um scotch Unilateral Mais um pra bíceps Até porque eu não consigo Pôr os dois braços aqui É muito pequeno Nessa plataforma Os braços ficam caindo pra fora Então vamos fazer Desse jeito mesmo E vamos dar Vamos agora Pro último exercício Vou fazer um bíceps Aqui na rodana Sentado Não sei se tá muito pesado Isso aí Se tiver muito pesado Fazer só 8 repetições Isso aí Vamos dar Então rapaziada Esse é o tríno De braço Que eu ando fazendo Aqui em casa Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem aí nos comentários Espero que tenham gostado Se inscreve no canal Deixa um likezinho aí Pra fortalecer E até o próximo vídeo É nóis